Quem é Chico Rodrigues, senador que escondeu dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal? Vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado, Chico Rodrigues, filiado a Democratas e senador do Roraima, tem histórico na política. Já foi vereador, deputado federal por cinco mandatos entre 1991 e 2011, além de vice-governador e governador de Roraima. Na operação da Polícia Federal da última quarta-feira, Chico Rodrigues escondeu dinheiro na cueca durante a abordagem dos policiais. Na investigação, que corre sob sigilo, a PF apura desvios de recursos públicos pintos de meios das parlamentares destinadas ao combate à pandemia de Covid-19. A ordem de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A PF informou que foram... ... ... ...